e cadê não vai ligar o freste não essa porra e aí galera aí eu nunca tinha visto aí ó o tamanho dessa rã e comendo esse rato aí galera eita galera eu não tinha visto isso não ó e aí para quem não acredita ea tamanho de sargei comendo esse rato galera e é bichona moça tá com ele todo mundo na boca já ó e o rato ainda até vir tá moço o rapaz eu não sabia que dia comia rato não velho rapaz eu engulo igual cobre aí deixa eu falar ela não vai dar conta de gulha esse bicho todo não a galera galera aí eu quero ir perto do amigão aqui olha dado costa tinha visto essa arrumação aqui isso aqui não é a primeira vez isso aqui é inédito hoje eu comendo o rato e o rato tá viva você já tinha visto isso? você filmando? tô filmando rapaz esse daqui nunca nem tinha visto lá na minha vida rapaz é o tamanho dessa rã ele cheira comigo ele tá viva né mas eu acho que ele não vai dar ela não vai dar conta não o tamanho dele fazer um vídeo também nunca nem tinha visto falar na minha vida depois que essa bicha pegou esse rato que rato é difícil do cara pegar ela vai engolir ele todinho vai? não vai caber não não vai caber não tem que avisar ela sabe a ponta do rato vai ficar pra fora vai não não rapaz vou soltar o tamanho desse rato pra tomar essa rã ela já engoliu um bom pedaço dele ele já tá morto acho que ele tá morto porque ele tá morrendo só sufocado porque ele tá já morreu ele tava se batendo ele tava vem caralho deixa eu comer pô deixa eu comer pô deixa eu comer esse rato tá mexendo agora ela vai cabulando ela vai soltar ele ela já viu? eu já comendo um rato um rato maior do que ela nunca tinha visto isso deixa ela comer pô não tô achando que não vai caber não cabe esse couro da barriga dela estica tem uma faca ali pra ela ali ela vai cortar o rato deixa assim pô deixa eu comer tá bom pra mim pra mim If muito que segunda que eu as